Simpatia e autocura. Isto, maravilha das maravilhas. Conscientize que você não é este corpo físico. Você é um espírito com uma experiência física, mas você é eterno. Este corpo é uniforme e este corpo é pura energia. O que é que são as doenças? As doenças são o nosso descontrole emocional somatizado em energia parada. Isto, isto. Isto é um conceito holístico, um conceito espiritualista. Não estou falando de conceito de medicina. Estou falando de espiritualidade. Respeito todos os conhecimentos. Sou uma eterna aprendiz. Mas vamos lá. Então, energia parada. Vamos fazer circular essas energias para que você se torne um veículo de luz super saudável. Então, você vai arrumar essas colheres de pau, pequena e grande. E vai começar a massagear você mesmo com as colheres de pau. Você pode usar Vick para você colocar na garganta, massagear a garganta. Você pode colocar olhos para você massagear as pernas. Você pode colocar ombro para você massagear os seus ombros. Você pode colocar esses olhos que as pessoas vendem com arnica, se você sente dor lá nas pernas. Você pode usar essa pomadinha espiritual, chamada pomada do vovô Pedro, que os centros espírita distribuem. Enfim, você pode usar todos estes recursos. Vamos lá na simpatia. Então, você vai massagear todo o seu corpo com as colheres de pau. Falando o seguinte. Meu corpo é corpo de luz. Sou saudável. Sou alegre. Sou feliz. Meu corpo é corpo de luz. Sou saudável. Sou feliz. Sou alegre. Sou muito saudável. Muito obrigada, Deus. Sou muito saudável. Muito obrigada, Deus. E ó, onde você apertar e doer, aí tem energia acumulada que não pode deixar. Tem que desfazer para que não somatize doenças, tá bom? Então, faça isso todos os dias, viu? Um carinho para você. Uma simpatia maravilhosa de autocura. Deus te abençoe, te proteja e te ampare. Gratidão eterna por curtir, compartilhar e se inscrever.